Você sabia que o Kim Sorian tem problema cardíaco, tem problema de arritmia, que teve que passar por uma cirurgia de emergência? Não só ele, mas como também o Kim Wubin também foi diagnosticado com câncer e nasofaríndice. Então eu vou comentar 6 atores que tem problemas de saúde sérios e que a gente nem imagina. Então bora lá. Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu vim comentar referente a atores que tem uma vida muito difícil, teve na verdade, teve momentos de superação e que a gente nem imagina. Então o primeiro de todos da lista é o Kim Wubin, que começou a sua carreira como modelo e depois emigrou para ator. Ele foi conhecido popularmente pelo seu papel em School 2013 e ele fez outros dramas de muito sucesso, como Herdeiros e Paixão Incontrolável. No drama Paixão Incontrolável, seu personagem descobre que tem 3 meses de vida devido a um câncer. Em 2017, em maio desse ano, foi diagnosticado com nasofaríndice. Muitos fãs, pessoas que gostam muito do ator, ficaram chocados porque o negócio saiu da ficção e foi para a vida real. Então as pessoas ficaram chocadas com tudo aquilo que estava acontecendo. Muita gente achou que era mentira esse pronunciamento, mas depois que foi confirmado oficialmente, muita gente ficou muito preocupada. O ator comentou que ele viu algo anormal e decidiu procurar um médico. Ele recebeu um diagnóstico no começo da doença, então ele tinha mais chances de ser curado 100%. Então ele começou a radioterapia e começou a tomar remédios e um tempo fora das mídias, não apareceu mais, para poder se resguardar e focar na sua saúde. Tem algumas imagens dele durante esse período, não dá para ver que ele estava bem magro e pálido, mas ele conseguiu curar 100% e voltar ao seu trabalho. E antes de continuar essa lista aqui, porque ainda não terminou, eu peço muito que vocês deixem um like se vocês estão gostando, porque isso é uma curiosidade muito nova para muitas pessoas, porque não faziam ideia das condições desses atores. Peço muito apoio de vocês, porque o meu canal é pequeno, porque a gente está quase chegando a 3 mil inscritos. Eu sei que a gente está na metade, mas pelo menos é metade. E me segue lá nas redes sociais também, que está saindo muito conteúdo extra. E agora vamos continuar aqui essa lista. Kim Bam, ele ficou conhecido pelo seu drama Boys Over Flowers, que foi o fenômeno mundialmente conhecido pela qualidade da narrativa, da construção dos personagens. Então, além de tudo isso, desse drama que ele participou e tudo mais, ele fez outros dramas de muito sucesso, como por exemplo, Lenda de Nove Caldas e Love is Cool. E em 2018, ele revelou que ele tinha artrite degenerativa. Tem duas hipóteses que ele pode ter desenvolvido essa doença. A primeira deles era que ele sofreu um acidente de carro em 2019, que causou muitas sequelas. Foi muito grave o acidente dele. A segunda possibilidade é que ele perdeu muito peso drasticamente para ele fazer um personagem no drama Bandambam. Isso pode ter contribuído ao desenvolvimento da doença, é uma doença muito dolorosa, mas ele está em constante tratamento para evitar esses sintomas frequentemente. Então, ele está bem, ele voltou para os dramas, continuou seguindo a sua carreira, ele está sendo medicado. Até porque, se não fosse, coitado, eu não ia conseguir nem voltar por conta das dores. Terceiro, Kim So-ryan. O Kim So-ryan, ele é conhecido pelos seus dramas super conhecidos, como por exemplo, Meu Amor das Estrelas, Tudo Bem Não Ser Normal, e recentemente, Rainha das Lágrimas, que foi um sucesso fenomenal, que até ultrapassou pousando no amor. Então, ele acabou sendo um dos atores mais bem pagos da Coreia. E ele revelou que ele tem arritmia e ataque cardíaco supraventricular. E pelos sintomas, isso atrapalha muito a qualidade de vida, porque afeta o ritmo do coração. Então, ele começa a ter palpitações, não consegue respirar, então dá tontura e até desmaio. Então, é algo realmente horrível, porque a pessoa não consegue fazer muito esforço físico, porque qualquer coisa passa mal. E esse era um dos fatores que o Kim So-ryan teria que passar por dificuldades. Porque assim, ele começou a carreira de ator. E, gente, ser ator, você fica horas gravando. Você fica toda hora gravando a mesma cena, até ficar boa, ou tem vários tipos de ângulos pra uma mesma cena. Então, é algo bem, assim, exaustivo. E pra quem tem esse tipo de problema, não seria algo muito bom. Ele passou por uma cirurgia. A primeira cirurgia que ele passou foi de emergência. Tá piorando cada vez mais as condições dele, teve que abrir o peito e tudo mais. A segunda cirurgia foi mais delicada, não precisou abrir o peito, né? Então, ele fez cirurgia, foi um sucesso. E ele tá sendo medicado porque é um medicamento contínuo e tudo mais, porque ele tem uma qualidade de vida. Até porque ele serviu ao exército mesmo com essas condições. É insano demais a superação de cada ator com as suas dificuldades. Então, quando ele saiu do exército, ele já continuou a sua carreira muito brilhantemente. E todos os oramas que ele faz, faz muito sucesso. Jung Gi-ho começou a sua carreira de ator em 2006 e ficou conhecido pelo seu personagem no drama High Quick. E ele fez outros dramas também como 49 Days, A Lua que Abraça o Sol e Cinderela e os Quatro Cavalheiros. Pela sua atuação, charme, beleza e tudo mais, chamou muito a atenção da mídia, né? Do entretenimento ali onde ele estava inserido. E durante o seu auge da carreira, gente, em 2006, ele sofreu um acidente. Então, ele não estava sozinho dentro do carro, ele estava com o Lee Min-ho, que também é um ator. Os dois ficaram gravemente feridos. Ele levou um bom tempo pra eles se recuperarem 100%, principalmente o Jung, porque ele ficou com ossos expostos, como, por exemplo, a pélvis e também o punho. Ele teve hemorragia interna na cabeça e, realmente, assim, foi por Deus ele não ter batido as caçuletas, porque hemorragia interna no cérebro, gente, podia dar sequelas, ele podia ficar até vegetando. Ele teve que passar mais ou menos sete meses recuperando. Porque lembra que eu falei pra vocês que foi um bom tempo? Então, foi sete meses de tratamento intensivo. E a tragédia não terminou aí, porque ele foi diagnosticado com aneurismo. Aneurismo pode causar um coma na pessoa e, também, um acidente de vascular cerebral. É algo muito incerto, porque, imagina você estar vivendo a sua vida e você não sabe quando que você pode ter um ataque e morrer, assim, de uma hora pra outra. Esse tipo de pensamento ele teve muito, ele entrou em depressão, teve ansiedade por conta disso, porque ele não sabia quando que ele poderia morrer. Provavelmente, esse neurônio que ele tem foi por causa do acidente, mas o que ele fala muito e dá pra perceber é que ele quer viver intensamente, sendo muito feliz, por conta dessa condição que ele tem. Não quer dizer que ele não esteja sendo monitorado, ele está assim. Mas ele entende que tudo que ele passou foi uma prova de que a vida é muito mais do que a gente quer, sabe? A gente tem que valorizar as pequenas coisas, os pequenos momentos, porque, querendo ou não, de uma hora pra outra a gente pode bater as botas e não ter aproveitado nada. Por isso que ele botou as atuações, ele continuou fazendo a sua carreira. Até agora, eles são um exemplo. Cada um na sua condição, cada um na sua história. E isso inspira muitas pessoas. Park Sundan, ela começou a carreira no cinema e fez o filme de muito sucesso, que é o Parasita, que ganhou o Oscar de melhor filme. Além disso, ela fez o drama de sucesso Cinderelas, Quatro Cavaleiros. Tá vendo que bate com outro ator que eu falei aqui, né? Então dá pra ver que eles estiveram juntos ali no mesmo elenco. E eu acho bem interessante porque ambos sofreram pelas dificuldades, sentidos de saúde e ambos superaram. Então, é o Jung Woo e agora é a Park Sundan. Durante as filmagens de Pantone, ela recebeu o diagnóstico de câncer papilar de tiroides e precisou fazer uma cirurgia às pressas. Ela fez a cirurgia. É um câncer comum na tiroides e tem maior chance de ficar curado. Mas, querendo ou não, receber esse tipo de diagnóstico assusta qualquer pessoa. Então, ela fez a cirurgia, ela fez um regime de tratamento pra poder garantir a sua recuperação completa. E ela ficou longe da mídia, claro, pra focar na sua saúde. E depois ela foi voltando aos poucos pra atuação, mas continua sendo monitorada e também cuidando da sua saúde, né? Tomando os medicamentos, tudo certinho. Ela contou em algumas entrevistas que foi a fase mais difícil da vida dela, mas deixou ela mais forte e entender que ela tem que aproveitar cada minuto da sua vida. Porque, assim, né, gente? A gente só entende que a vida é um sopro quando a gente passa por dificuldades. Algumas coisas que acontecem na nossa vida que trazem um baque muito grande e a gente começa a pensar, poxa, meu, eu poderia dar mais valor nisso do que ficar só reclamando. Porque é o costume do ser humano reclamar mais do que agradecer. Então, eu acho bem interessante tudo isso que eu estou falando pra vocês pra gente refletir também. Mesmo que a gente não tenha problemas de saúde graves e tudo mais, mas a gente começa a refletir que a gente podia aproveitar mais as pequenas coisas. Então, eu acho isso bem interessante. E os fãs também estão muito ansiosos pra ela voltar 100% pra atuação, né? Porque, conforme eu falei, ela tá voltando aos pouquinhos. Gu A-In. Ele é conhecido pelos seus personagens em Secret Love Affair, Chicago Type Hire e Sun Kiyun-Wan Scandal. Por todo esse currículo, ele é um ator super respeitável. E em 2017, ele anunciou que ele tem uma doença crônica. Ele foi diagnosticado com tumor ósseo benigno. Isso não comprometia a vida dele, mas como o tumor ele cresceu, porque pega parte das articulações. Então, quando pega algum nervo e alguma coisa, sempre dói bastante. É comum ter nessas áreas e também na parte do osso interno. Em certos casos, o ideal é fazer cirurgia. E no caso dele, a gente não fica sabendo em detalhes, porque eles não quiseram expor isso na mídia, pra preservar a vida do ator. Mas dá pra ver que ele está sendo tratado regularmente, ele continua seguindo a sua carreira de ator e participando de projetos importantes. E ele é muito elogiado por ser um cara tão forte e conseguir conciliar a sua vida pessoal com a vida profissional, né? Porque deve ter momentos que devem doer um pouco, né? As articulações. Trabalhando ali naquele momento, em algum projeto super importante, ele tem que continuar, porque não tem como ele desistir, porque ele quer entregar o projeto. Então, eu sei que não é fácil. Então, por isso que é muito importante que cada ator sempre continue indo no médico, se cuidando e sendo acompanhado, né? E vocês, gente, sabiam de tudo isso que eu falei pra vocês? Sabiam que esses atores passam por essas dificuldades de saúde? Claro que alguns estão 100% curados, alguns estão fazendo um tratamento contínuo pro resto da vida. Mas eles estão felizes com a carreira, com o sucesso que eles estão conseguindo fazer, pelo reconhecimento acima de tudo. Então, comentem se vocês gostaram desse vídeo. Deixa o like, se inscreva aqui no canal que tá saindo vídeo toda semana e eu vejo vocês em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!